Seira, passa pra lá Eu voltei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, sobe seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando eu fui apanhá-la pra ver a onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas friosas pra pegar a carta que a água rastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta levou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando eu vi que a onda ao bater na praia, seu rastinho apagou agora sim Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eyyy